Transbordando de sujeira Olá, Ellie! Vai preparar um chá delicioso? Minha nossa, que horror! Bom dia, Pocoyo! Ah, é a hora do banho! Não se esqueceu de nada? Minha nossa, sua água também está suja! Olá, Pato! Olá, Pato! Cuidado! A sua água também está com uma cor esquisita, não é? Pato! A sua água também está com uma cor esquisita, não é? Alguma coisa tem que ser feita com relação a essa água nojenta o quanto antes Muito bem! Sigam o encanamento até a fonte A água do reservatório precisa ser purificada Pobre peixinho É melhor o ajudarmos A água do reservatório precisa ser purificada, não é? A água também está com uma cor esquisita, não é? A água tem que ser purificada, não é? O que é que acha? A água também está com uma corbindade, não é? A água tem que ser purificada, não é? A água tem que ser purificada, não é? Muito bem, Ellie. Ah, muito bem, Pocoyo. Você está recolhendo bastante lixo. Maravilha, Pato. O reservatório vai ficar limpo rapidinho. Bom trabalho, pessoal. Mas, infelizmente, a água ainda está escura. Parabéns para cada um de vocês. Muito bem mesmo. Ah, que manhã agradável no reservatório limpo. E tudo isso graças ao trabalho duro de vocês, pessoal. O especial de dia das bruxas do Pocoyo e seus amigos. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Olha, aí estão Pato e Pocoyo. Olá, amigos. O que estão fazendo neste lugar? Doces ou travessuras. Ah, entendi. Estão brincando de doces ou travessuras e vão entrar nesta casa mal assombrada para pedir doces. Doces ou travessuras? Pato, Pocoyo, vocês têm razão. Se vocês querem ganhar doces, precisam ser valentes. É isso aí. Muito valente, Pato. Ah, isso é muito, ahm, aconchegante. E agora, o que fazemos? Doces ou travessuras. Entendi. Entrar e procurar doces. Ah, 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 ah. Acho que o Pato tem razão. O melhor é dar meia volta e ir embora. Medo, 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 medo. Está insinuando que estamos com medo? Ah, 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 ah. Muito bem, Pato. Muito valente. Agora, peguem um desses doces e saiam daí. Ah, 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 ah. Aterrorizante. É melhor darmos uma olhada. Pato, sobe. Pato, sobe. Isso, Pato. Sobe. Pato, sobe. Ah, 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 ah. O Pato disse que é melhor investigar o andar de cima. O que é isso? Minha nossa, um corvo Ah, que medo Soninho Ah, claro que era a Soninho Está vendo, Pato? Não tinha por que ter medo Parece que o Pato prefere seguir sozinho Venha, Pato Não tem por que ficar chateado É dia das bruxas É normal tomar um ou outro susto Ainda por cima em uma casa tão... Tenebrosa como esta O que foi, Pato? Olha, um elevador E parece que alguém vai descer Ah, é a Ellie, a Nina, a Lola e o Roberto Pato, espera, não vai embora Pato, posso te explicar Ah, essa não Um fantasma Pato, fique calmo Com certeza existe uma explicação lógica Venha O melhor agora é tomar um banho para relaxar Isso mesmo A água quente lhe fará muito bem Ah, Polvo, era você? Pato, espera Pato, ah não O fantasma de novo Ah, é a Sonequita Sonequita Está vendo, Pato? Tudo sempre tem uma explicação No final, eram todos nossos amigos disfarçados Pato, Pato Pato, Pato Atrás de você São fantasmas de verdade E parecem amistosos Há uma casa ao final dessa rua É um pouco velha e nunca bate sol Mas não dá medo, todos a conhecem É a divertida casa do terror Do terror, do terror Aonde os fantasmas são seus amigos Venha pra casa do terror Aonde que com os monstros nós riremos de montão Todos os dias de Halloween tem festa Pode vir pra cá, vai ter muita diversão Vem com a fantasia e traga muitos doces Para a divertida casa do terror Do terror, do terror, do terror Até os esqueletos dançaram contigo Que legal! Foi uma aventura aterrorizantemente divertida Tchau, tchau Até breve Perdido no espaço Ah, veja É o Pocoyo, o Pato e o Soninho Olá, pessoal Oi Onde vocês estão indo com a Vamoose? Visitar Ah, estão indo visitar o seu amigo Alien Vamos todos ajudar o Pocoyo A encontrar o seu amigo Alien Gritem quando verem ele Ali está ele Ali está ele Ali, Pocoyo Vocês se encontraram Muito bem Oi Ah, parece que seu amigo Alien Quer te mostrar o planeta dele Poxa, esse local não é só muito bonito Ele também tem um som muito bom O Alien quer te mostrar mais uma coisa, Pocoyo Tchau Ah, daqui temos uma linda vista dos planetas Ah, hum Isso é um botão Vocês querem que o Pocoyo aperte esse botão? Sim, aperte o botão Ah Vocês viram isso? Maravilhoso O Soninho está se divertindo pra valer Tchau Bolinhas Sem dúvida Esse planeta é fantástico Uh-oh Minha nossa Isso não parece nada bom Onde é que ele foi parar? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo Onde está o amigo Alien? Olha Ele está atrás de você Sim Ufa Aí está ele Ótimo resgate, Pocoyo Avante e vamos Hum O que é isso? Um tipo de floresta? O que é isso, amigo Alien? Você disse que estamos perdidos? O Pocoyo tem um plano Por ali? Por ali? Nós sabemos para onde estamos indo Não é, Pocoyo? Perdidos Com certeza estamos perdidos Mas Pocoyo não precisa se desesperar Vamos pensar Vamos pensar As bolinhas Nós já vimos elas antes, não é? As crateras das bolinhas de sabão Você encontrou Que ideia excelente Daí de cima você pode ver bem onde nós estamos Agora vejamos Você reconhece alguma coisa? Algumas árvores espaciais? E alguns planetas que piscam? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo Se já vimos alguma dessas coisas antes? Sim Os planetas Os planetas que piscam Isso mesmo Nós já vimos os planetas que piscam antes Vamos por ali Soninho O que é isso? Parece que é alguém tocando tambor Quem você acha que está fazendo esse barulho, Pocoyo? Pato É mesmo o Pato Viva Vocês encontraram ele Cadê o nosso amigo alien? Ele encontrou a Ramos Um viva para o Pocoyo E um viva por encontrar o caminho de volta Tchau, tchau Tchau, tchau Até breve O botão que altera o universo Olá, Pato Será sua bola é abraçando a árvore Minha nossa Nossa, que geringonça mais estranha Me pergunto pra que ela serviria Pra dar um comando de flutuação? Mas o que foi que aconteceu agora? Ah, agora sim está muito melhor Que controle mais curioso? De onde será que ele veio? Olá, alien raivoso Há quanto tempo? Ainda disposto a conquistar o mundo de Pocoyo? Ah, não Você inventou uma arma terrorista para tomar o poder? O que aconteceu, alien raivoso? Não me diga que você o perdeu Se bem que olhando melhor Isso se parece um pouco com... Com nada que eu já tenha visto antes É um controle único Nossa, mas que situação delicada essa, não é? Mas, espere um pouco Eu posso explicar tudo Pessoal Pessoal, um momento Será que vocês podem me ouvir um pouco, por favor? Vocês precisam me escutar Esse controle que vocês encontraram tem dono E vocês não deveriam brincar com ele Porque o dono está procurando por ele O que vocês fizeram? Não riam, isso é muito sério Minha vez Agora vocês viraram bonecos? Vocês precisam me ouvir Parem com isso, senão... Era isso que eu estava tentando dizer O controle é do alien raivoso Vejam, é a Ellie Cuidado, Ellie Este controle altera as leis do universo O alien raivoso o criou para conquistar o mundo E agora está muito irritado Porque o controle não está mais em seu poder Muito, muito irritado Viu só? Não é nada difícil devolver o controle Sem antes apertar o botão vermelho Ellie Cuidado, pessoal Pocoyo Coitadinho do marciano Isso mesmo, Ellie Coloque um pouco de ordem Oh, não Pato, por favor Não abuse por estar... Bem maior Vocês não vão parar nunca Não é mesmo? Essa não Coitado do alien raivoso Com o que ele vai conquistar o mundo agora? O Pocoyo consertou o controle Veja, alien raivoso O Pocoyo, o Pato e a Ellie Consertaram o seu controle Bom, alienzinho Funcionar ele funciona E eu arrisco dizer que ele foi melhorado Esse controle não vai te tornar o rei do mundo Mas vai te tornar o rei da festa Um vivo aos amigos e as invenções que não dão certo Tchau, tchau Até breve Casa Olá, Ellie O que você está fazendo? Está pintando? É claro Você está pintando a casa de rosa É uma cor bonita Ah, claro É muito bonita Eu quero dizer Essa é a cor mais bonita do mundo inteirinho Olá, Pocoyo Olá, Pato Oi Minha nossa Ainda falta muito pra Ellie terminar Acho que uma ajudinha cairia bem Pintar Parece que ela adoraria ter uma ajuda Pintar Minha nossa Ellie A sua casa ficou mesmo bastante rosa O que foi, Ellie? Pô Pintar Pronto Uma boa lata de tinta rosa Ah, Pato, acho que a Ellie não gostou da sua cor Pintar A Ellie insiste que você pinte a casa de rosa Não, azul O Pato fez um retrato seu na parede, Ellie Mas Ellie, não é tão mal assim pintar com outras cores? Pintar Um telhado rosa, Ellie Mas Pocoyo Essa não, Pato Pessoal, talvez seja melhor vocês... Calma, pessoal Esperem Se vocês não se acalmarem, nunca vão resolver esta situação Que bagunça, precisam dar um jeito Boa ideia, Ellie Cada um pode pintar uma parte Ah, que maravilha Pintar Agora sim a casa está linda Tchau, tchau Até breve Passageiros ao trem Pato, Ellie, o que estão fazendo? Vão fugir de casa? Ah, não Estão se preparando para viajar Posso ir com vocês? Sim? Que maravilha Mas pra onde vamos? Ah, olá, Pocoyo Espera aí Você não vem com a gente? Sim Viajante Viajantes ao trem Vamos Pocoyo será o maquinista Passageiros ao trem Mas pra onde vamos? Mas pra onde vamos? Preparem seus bilhetes Bilhetes, por favor Opa, é o fiscal do trem Mas esse fiscal é muito exigente Ainda bem que todos nós temos nossos bilhetes Oh, oh, pato Você perdeu o seu? Sem bilhete E aí E aí E aí E aí E aí Ah, estava aí Ainda bem Agora podemos seguir viagem Mas esperem Se o Pocoyo está aqui com a gente Quem está conduzindo o trem Está na hora do lanchinho Vocês já sabem o que vão querer? Pessoal, ninguém me disse ainda Para onde estamos indo Um show musical Pelo jeito não falta nada neste trem Mas o que é isso? Outro trem E o maquinista é o Fred Como o trem do Fred viaja rápido E nós também estamos indo bem rápido Fred! O que foi, Pocoyo? Olha, o túnel Ah, um túnel Oh, oh, mas o que foi que houve? Pocoyo Pocoyo Olhe para frente Ufa, tudo de volta à normalidade Tchau, Fred Tchau, Fred Última parada Nós já chegamos? Muito bem Finalmente eu vou poder conhecer o... Um momento Até agora vocês não me disseram Onde que nós chegamos Alguém pode me explicar Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Ah, agora estou entendendo tudo Passageiros ao trem Que maravilha Eu adoro viajar de trem com meus amigos Próxima parada Aventura Tchau, tchau Até breve A Máscara do Duende É noite de Halloween E está tudo muito quieto Mas o que é isso? Essa não É um monstro Ah, que alívio Oi, Pocoyo Já está com a sua fantasia de Halloween? Sim, sim, sim Ah, um vampiro Era você, Pato Ah, uma múmia Ah, olá, Ellie Minha nossa É um duende? Ah, era a Nina Eu sabia que era você desde o início Ah, estou vendo que suas gostosuras e travessuras Foi um sucesso Quantas guloseimas Que bom Ah, a cor de rosa são os seus preferidos, não são? Aham Opa, espera Ei Como assim não foi você, Nina? Foi o Duende? Isso não foi nada legal, Nina Mas o que? Foi a máscara? Mas o que aqui está acontecendo com a Nina? Para onde é que ela foi? Ali Ali Ah, pobre Lola Sabemos que o Halloween é assustador Mas isso já é um pouquinho demais Não Que feio Nina Acho que você foi longe demais A Lola está muito apavorada Ué, para onde é que ela foi agora? Ah, você comeu todos os doces? Eu acho que a Nina está arrependida Melhor você pedir desculpas, Nina Porque é... Onde foi que ela se meteu? Onde foi que ela se meteu? Ah Ah, eu concordo Você passou um pouco dos limites Ah, assim está bem melhor Oi, Nina O que está acontecendo aqui? Que coisa mais esquisita Eu acho que dessa vez não é a Nina Ah, Pocoyo Temos que ajudar a Nina Mas como? Aham Tcharam Pimenta? Mas não é hora de cozinhar, não é, Pocoyo? Olha Ah, agora eu entendi Que boa ideia Ah, funcionou Muito bem Bem-vinda de volta, Nina Ah, parece que a máscara gostou mesmo das bochechinhas rosadas da Nina Precisamos bolar outro plano Aham Tcharam Quem é que tem uma carinha tão linda quanto a sua? Esse truque foi incrível, Pocoyo Tchauzinho Um viva aos amigos E um viva a salvar os amigos das máscaras tenebrosas e tudo mais Ah E um viva a fazermos novos amigos Feliz Halloween Fórmula Pato Bem-vindos à grande corrida do Pocoyo E olhem só que troféu mais incrível O Pato parece ter certeza de que ele será o vencedor E aqui estão os pilotos preparando seus carros para corridas Ah, você não vai preparar o seu papo? Ah, agora eu entendi Você estava esperando uma encomenda? O que será que será o motor de um grande campeão? Ah, agora sim está na hora de preparar o seu carro E e aí E aí Ah Ah, ele ganhou vida. Pato, o seu carro ganhou vida. Mas Pato, você acha mesmo que o seu carro entende você? Ah, eu acho que sim. Agora a grande corrida está prestes a começar. Os pilotos estão aquecendo seus motores, prontos para competir e saber quem vai ser o mais veloz. Pato? Onde está o Pato? Ah, aí está ele. Finalmente estão todos aqui. Em suas marcas. Prontos? Já! Eu não comemoraria assim tão cedo, Pocoyo. Uau! Parece que nada pode detê-lo agora, Pato. Ah, nada, a não ser uma orquestra das bolas. Ora, Pato, não seja tão resmungão. Não há mal nenhum em dançar um pouco. Ah, minha nossa. E a corrida continua. Pato ultrapassa Pocoyo. Seus pneus estão em chamas, senhoras e senhores. Veja uma luta pela liderança. O Pato se prepara para uma ultrapassagem e... Oh, o que está havendo? Ah, é a Nina. Vai tá. Parece que o seu carro quer brincar de bola. Que bonitinho. Ah, acho que você não concorda comigo. O Pato está de volta à corrida. Ele está retomando a liderança. Está cada vez mais perto, mas... O que é isso? Ah, não! Cuidado, Ellie! A Ellie está a salvo. Ufa! Ainda bem. Certo, Pato? Ah, Pato? O que você está fazendo, Pato? Ah... Oh! Oh, oh! Ah! 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 Vejam só quanta camaradagem, que exemplo de espírito esportivo e que tratamento de beleza relaxante. A corrida está na reta final. Pato ultrapassa Eli, ultrapassa Pocoyo e se aproxima da linha de chegada. Ah, tão perto. E ele é a vencedora e Pocoyo chega logo atrás. Mas que corrida, senhoras e patos. É isso aí, o verdadeiro vencedor desta corrida. Pato, você realmente acha que merece esse troféu? É para o carro. Ele ajudou a todos, não concorda? Você pode não ter ganhado a corrida, mas com certeza ganhou um novo amigo. Muito bem. Um viva essa amizade vencedora. Tchau, tchau. Até breve. O livro Olá, Pocoyo. O que está fazendo? Olá, livro. Lendo um livro? Que ótima ideia. Vejo que tem uma maçã vermelha, um carro vermelho, uma joaninha vermelha e um coração... Vermelho. Ah, veja só. E um Pocoyo vermelho. Vermelho? Não, Pocoyo azul. Você tem certeza? Pocoyo vermelho. Vermelho, 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 todo vermelho. Vermelho? Não, Pocoyo. Esses são amarelos, como você. Amarelo? Ele! Olá, Ellie. Ele é amarela. Amarela como no livro. Sabe, Ellie, é que o Pocoyo tem um livro mágico. Conforme ele vira as páginas, tudo muda de cor. Que boa ideia, Ellie. Vamos encontrar o Pato. Sim, Pato. Olá, Pato. Pato. Pato! Também temos que explicar ao Pato que graças ao livro, agora tudo vai ficar azul. Pato azul! Parece um mirtilo bicudo. Quero dizer, acho que você deveria se olhar no espelho. Mas, Pato, você ficou lindo, azul. Ah, é. Você tem razão. Um pato deve ser amarelo pato. Ou verde. Verde! Na verdade, essa é uma cor muito encantadora. Vocês não acham? Olha. A Ellie está dizendo que agora é a vez dela ver o livro. Não! Meu livro! Laranja! Que linda cor para uma elefanta! É meu! Roxo! Parece que a Ellie e o Pato não estão muito contentes com essa cor. Amarelo feio! Pessoal, pessoal! Mas quantas cores tem nesse livro? Meu livro! Guarda! Guardar? Quando você guardou o livro, a luz se apagou. Não! As cores ficaram trocadas. Agora, vamos, Pocoyo. Será que você não pode resolver isso? Eu quis dizer, dividir o livro. Não! Meu livro! Vamos lá, Pocoyo. Quem sabe, se você dividir o livro, as cores não voltam ao normal. Ah... Ou não. E lá vamos nós de novo. Ah, finalmente! Olha só, Ellie. Você voltou a ser rosa. Ah... Vejam. As cores se misturaram. Tem razão, Pato. Já está na hora de recuperarem as suas cores. Ah, pessoal! Vocês perderam suas cores! Cor! Cor! Ah, não! O livro todo está em branco. Nunca mais veremos o rosa da Ellie. Nem o amarelo do Pato, nem o lindo azul do... Ideia! O Pocoyo teve uma ideia. E aí... E qual é a mãe? É... Agora é o Pato! Que grande ideia, Pocoyo Mas vocês acham que vai funcionar? Sim, deu certo, deu certo Mas o que? Ah, um viva aos livros e um viva a essa amizade tão cheia de cores Tchau, tchau, até breve Preparar, apontar, já Olá, Pocoyo Oiê Olá, Ellie e Pato O que está acontecendo aqui? Corrida Ah, entendi Vocês estão apostando uma corrida? Que divertido Muito bem, pessoal Preparar Apontar Já E Ellie assume a liderança Seguido de Pocoyo em segundo E em terceiro lugar está Pato Esperem Pato está em primeiro Coitados da Ellie e do Pocoyo Surfendo na internet Oi, Ellie Ellie, Ellie, Ellie Procure, 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 Ellie O Pocoyo O Pocoyo quer que você procure por uma palavra em seu computador Rápido 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 Ellie está procurando por coisas rápidas Rápido 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 Sim, isso é muito rápido Muito, muito rápido Mais, mais, mais Lento Lento Pocoyo gostaria de ver algo lento Lento Isso é lento Muito lento Obrigado Obrigado, Ellie Sim, obrigado, Ellie Bom trabalho Sim, Pato Você continua em primeiro lugar Ah, não Ah, não Você está em segundo Ellie está em primeiro Oh, lá vai o Pocoyo Vocês podem me dizer quem está em primeiro lugar? Ellie A Ellie está em primeiro É isso mesmo E quem está em segundo? O Pato está em segundo É Tato Vocês acertaram E quem está em terceiro? Pocoyo está em terceiro Pocoyo Isso não foi legal Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo Ah, eu entendi Você está concentrado nesta imagem Você sabe o que é isso? Por que você não liga os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo Você sabe que animal é este? Hum Vamos ligar mais pontos Agora você sabe que animal é este, Pocoyo? Será que vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É o porco! O porco! É isso mesmo É um porco Bom trabalho Parece que o Pocoyo continua em primeiro lugar E aí vem Ellie e o Pato Ah, não Tem alguma coisa errada no carro deles E no do Pato também Veja Ellie e o Pocoyo estão correndo a pé Que maravilha Que maravilha Todos chegaram em primeiro lugar Que corrida emocionante Vamos cantar Vamos cantar Preparar Apontar Já Primeiro Segundo Terceiro Preparar Apontar Já Pronto 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 Preparar, apontar, já! Primeiro, segundo, terceiro Primeiro, segundo, terceiro Preparar, apontar, já! Vamos à praia Olá, Pato Olá, Pocoyo Oi! Ah, o carteiro E ele tem um cartão postal De quem será? É da Ellie Ela está na praia Que divertido Seria ótimo ir à praia Eu faço Você vai fazer uma praia, Pocoyo? Hum, bem, vai precisar de uma pá Pá De um balde Balde Óculos de sol Óculos de sol E de um castelo de areia Castelo de areia Certo Vamos fazer uma praia Professor Pato Preste atenção, classe O professor Pato disse Isso é uma praia Isso é o sol O sol Na praia Você usa uma sombrinha Para bloquear o sol Debaixo da sombrinha É muito gostoso Soninho É a sua vez Vocês podem dizer a soninho O que é aquilo? Sombrinha É uma sombrinha Hum Parece que o alien raivoso Tem algo a dizer Sombrinha Maravilhoso Todos nós aprendemos Sobre a praia Obrigado, professor Pato Lição aprovada pelo professor Pato Ah Parece que vocês dois Estão prontos para a praia Vocês podem me dizer O que é isso? Papá Isso mesmo Uma pá E o que é isso? É um balde Certo É um balde Mas isso não é tudo O que vocês precisam Vocês podem me dizer O que é isso? Óculos de sol Fantástico Vocês estão prontos para a praia É o carteiro de novo Ah Outro cartão postal Li tem um enorme castelo de areia Hum Como vocês vão fazer um castelo de areia? Eu consigo Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo Ah, entendi Você está concentrado nessa imagem Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo Você sabe que animal é esse? Não? Vamos ligar mais pontos Agora, você já sabe que animal é esse, Pocoyo Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é esse? Um macaco Um macaco Macaco Um macaco Isso mesmo Ah Você encontrou areia E que lindo castelo de areia Castelo de areia A Ellie está de volta Vocês podem dizer a Ellie o que o Pocoyo e o Pato fizeram? Uma praia Fizeram uma praia Praia O que é isso? Conchas Conchas do mar Que maravilha Tchau, tchau Até breve Vamos cantar Vamos a praia Brincar sob o sol Usando os óculos de sol Vamos abrir a sombrinha E brincar com a pá e o balde Fazer um castelo de areia Praia Óculos de sol Sombrinha Pá Balde Castelo de areia Vamos a praia Brincar sob o sol Usando os óculos de sol Vamos abrir a sombrinha E brincar com a pá e o balde A incrível máquina de mistura Ah, vamos lá Pocoyo O que foi? Ah, uma máquina Uma máquina muito estranha e que parece bastante complicada também Mas o que essa máquina faz Pocoyo? Um trompete e um rádio Mistura Mistura? Ah, então é uma máquina de mistura O que é isso? Um trompete que toca todo tipo de música O que vocês acham disso? Vocês gostaram do novo brinquedo do Pocoyo? Sim, gostamos Eu também E é um trompete que qualquer um consegue tocar Tente um pouco, lagarta Incrível E que nome você vai dar? Ah, trádio Ou rumpete? Bem, tenho que reconhecer Que é de fato uma máquina incrível Olá, Ellie Ah, entendi Você está aguardando um telefonema Ah, e é um telefonema importante Ahm, Pocoyo O que você está fazendo? Pocoyo Acho que não é uma boa ideia Minha nossa Caramba, um trem? E uns trilhos? Nossa, vejam isso Um trem telefone Ah, ah, cuidado Tem alguém na linha L Eu acho que agora Você realmente perdeu seu telefonema Rápido, Ellie Atenda Pocoyo Pocoyo Eu não acho que a Ellie tenha ficado muito feliz Tá Pocoyo Esse moço é da Lola E uma mola? Não, não Não, não Pocoyo Não me diga que você vai fazer Veja só isso Um osso que pula Isso é fantástico Mas temo que não para a Lola Pocoyo Talvez seja a hora de acabar com essa brincadeira Um chapéu Um bolo E umas velas E umas velas Mais um O que vocês acham? Acham que o Pocoyo Deveria trazer as coisas De seus amigos De volta ao normal? Sim Ah, Pocoyo Talvez seus amigos tenham se chateado com você Porque você pegou as coisas deles Sem perguntar Bom Eu ainda acho sua máquina fantástica E eu não sou o único, sabe? Eu tenho uma ideia Por que você não convida seus amigos Para uma festa da incrível máquina de misturar? Mas você não pega mais as coisas deles Não? Vocês acham que o Pocoyo Deveria fazer uma festa para seus amigos? Sim Fazer uma festa Muito bem Então será uma festa Olá para todos E sejam bem-vindos à festa da incrível máquina Temos bolos voadores Trens que enchem bexiga Árvores gigantes que falam E não se esqueçam da máquina de fazer bolas de sorvete Hum Que delícia Perdoa, Pocoyo Que festa E que alívio Um viva para o Pocoyo Tchau, tchau Até breve O carteiro espacial Olá, Pato Você está elegante Conseguiu um novo emprego Ah, entendi Agora você é um carteiro espacial Que legal E você tem um ajudante Para quem é essa encomenda, Pato? Ah, é para o Alien Verde E é uma entrega urgente? Bem, é melhor ir logo Você não vai querer entregar sua primeira encomenda com atraso E vamos decolar De acordo com o endereço A casa do Alien Verde Deveria ser em algum lugar por aqui Ah, é aqui Ah, Pato Acho que este não é ele Ah, entendi Ele está dizendo Que o Alien Verde se mudou E não mora mais aqui Mas ele pode dar o novo endereço Bem, segundo o novo endereço O Alien Verde deve morar aqui Parece que é um endereço errado Mas não se preocupem Os Toridori sabem onde ele está Parece que não tem ninguém neste planeta Opa Desculpe, Sr. Bola de Basquete Ele disse que o Alien Verde também não está aqui Mas esse é o novo endereço dele Olha só É o Alien Verde Você finalmente encontrou Ele quer saber Por que você demorou tanto Essa não A VAMUS está sem combustível O Alien Verde O Alien Verde Painéis solares A energia do sol vai levá-los de volta para casa Bem-vindos Muito bem, Pato O Soninho também merece levar algum crédito Um viva para o Soninho Tchau, tchau, até breve Olá, Pocoyo Eu não sou o Pocoyo Eu sou o Super Inventor Pocoyo Ah, entendi Você é um Super Inventor O Super Inventor Pocoyo E você poderia nos mostrar alguma de suas invenções? Uhul Tadá Uau Isso é uma invenção muito legal Para que serve? Está quebrada Ah, entendi Está quebrada Espere Ah, você tem outra invenção Para que serve essa? Não está pronta Ah, Pocoyo Por acaso você tem alguma outra invenção? Alguma que já esteja terminada Ou que funcione? Aham, aham Ah, ok Por ali Uau Isso é incrível Uma super invenção Ah Uhul Uhul Tadá Uau É uma máquina de teletransporte E você poderia nos dar uma demonstração? Hum Um voluntário O Pato Que ótimo Ah, Pato O Pocoyo construiu uma máquina E gostaríamos de experimentá-la Estávamos pensando se você... Hum Bem, se você gostaria de nos ajudar Espere aí E você espere aqui, tá? Entendi Essa é mais uma das suas invenções Incrível É uma máquina para ler os pensamentos Ao ler a mente do Pato Nós vamos saber se ele quer participar desse experimento O Pato disse sim Hum Temos que perdemos nosso voluntário Parabéns, Ellie Nós conseguimos o nosso voluntário de volta Epa Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL Deveria ter aparecido. Oh não! A máquina de teletransporte tem um vírus e o pato está preso dentro dela. A gente tem que ajudar ele a sair de lá. Entra na máquina! Lagarta, a gente precisa salvar o pato. Assim que o Pocoyo der o sinal, a gente precisa apertar o botão e trazer os nossos amigos de volta. Oh! Excelente! Agora a gente só precisa achar o pato. Mas... mas esse mundo é gigante! A gente nunca vai achar ele! Ah! Aí está ele! E o vírus está atrás dele! Corra, pato! Corra! O vírus... Ele se despedaçou! Ah não! Ele está se reconstruindo! O que você quer dizer, Pocoyo? Ah, está na hora de dar o sinal para a lagarta! Está certo! Eu vou cuidar disso! Lagarta, você se lembra do que o Pocoyo explicou antes? Ótimo! Agora você precisa apertar o botão. Não, não! Concentre-se, lagarta! Isso é muito importante! Você tem que apertar o botão! Não, lagarta! Esse botão não! Você tem que apertar o botão vermelho! O que tem o sinal da seta! Não, lagarta! Você precisa se concentrar! Atenção, lagarta! O botão grande! O vermelho! O botão não! Isso mesmo, lagarta! O botão vermelho! Não, não, lagarta! Você precisa apertar o botão! Não? Mas... Mas, lagarta! A gente precisa trazer os nossos amigos de volta! Ufa! Bem na hora! Isso foi muito emocionante! O vírus! Ainda está aí! Excelente! Agora está bem melhor! Ótimo! Agora, vamos continuar aproveitando novas aventuras! A Enfermeira L Olá, Pocoyo! Olá, Pato! O que foi, Ellie? Você disse que é hora de arrumar tudo? Pocoyo! Ellie disse que você precisa ajudar a arrumar! Doente! Você está doente? Pocoyo! A Enfermeira Ellie disse que você precisa ir para a cama! E você precisa de uma atadura! E que você precisa tomar um remédio! Pocoyo! Aonde você vai? Contos de Fada do Pocoyo! Olá, Pocoyo! O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você! Era uma vez um dinossauro que ficou preso na árvore! A amiga dele, a formiga, veio resgatá-lo em um carro de bombeiros! Então, a formiga, veio resgatá-lo em uma ambulância! Então, a formiga, veio resgatá-lo em um carro de polícia! E o dinossauro foi salvo! Mas então, a formiga ficou presa na árvore! Então, o dinossauro veio resgatá-la num carro de bombeiros! E numa ambulância! E num carro de polícia! E a formiga foi salva! Um viva! Fim! Pocoyo, eu achei que você estivesse doente! Onde o Pocoyo deveria estar? Na cama! Isso mesmo! Na cama! E do que o Pocoyo precisa? De uma atadura! Ele precisa de uma atadura! Sim! Ele precisa de uma atadura! E o que mais ele precisa? Ele precisa de remédio! Isso mesmo! Quando você está doente, você precisa tomar remédio! De novo, não! Roda das Cores! Bem-vindos ao nosso show! A cor de hoje é... Preto! Todos procurando por algo preto! Hmm... Algo preto! O que vocês podem encontrar? Muito bem, vamos ver suas fotos Óculos pretos Um telefone preto E um quadro negro Ótimo, continuem procurando por algo preto Um chapéu preto, perfeito Uma mala preta, excelente Isso, vocês sabem o que é isso? Uma formiga preta, muito bom Um viva para o preto Onde será que está o Pocoyo? Parece o Pocoyo E é o Pocoyo Ellie disse que você precisa tomar um remédio Usar uma atadura e ficar na cama se você está doente Não estou doente O que foi, Pocoyo? Você disse que não está mais doente? Ótimo Arrumar tudo é muito mais divertido do que ficar doente Vamos cantar Vamos cantar Enfermeira Ellie vai te pôr na cama Se ficar doente Enfermeira Ellie vai colocar Ataduras na sua cabeça Remédio Ataduras na sua cabeça Arrumar Ambulância Carro de bom bem Carro de ruim Enfermeira Ellie vai lhe dar o remédio Enfermeira Ellie vai cuidar de você De você De cabeça para baixo Bem, o que nós temos aqui? Parece o Soninho, o Pato e o Pocoyo Olá! Oi! Olhem só! Eles estão se divertindo muito Mas tenham cuidado Não gostaríamos de ver vocês Se machucando ou... E... Ah... Pato, o que você está fazendo Aí em cima? Como você... Você está de cabeça para baixo Eu sei Isso é muito estranho Pato? Pocoyo O Pato está... Bem, ele está por aí Mas não no lugar onde se espera Ele está meio que... Aí em cima Ele está... Emperrado Você não acredita em mim, não é mesmo? Será que algum de vocês pode me ajudar? Vocês podem contar para o Pocoyo Onde o Pato está? Ele está lá em cima De cabeça para baixo Entendeu o que eu disse? Pato! Pato! Ah, o que vamos fazer para resolver isso? Pula, Pato! Pula! Espere! Eu já sei Talvez a Ellie possa nos ajudar Ela é tão alta Talvez ela possa pegar o Pato E trazê-lo de volta para baixo Depressa, Pocoyo Vá procurar a Ellie Calma, Pato! Ellie! Precisamos de sua ajuda É difícil explicar o que aconteceu Talvez seja melhor você vir e ver com seus próprios olhos Sim É isso que o Pocoyo estava tentando lhe contar Você vai pular? Preparado, Pato? Preparada, Ellie? Vamos contar juntos Um Dois Três Minha nossa E isso não está funcionando do jeito que imaginei Onde a Ellie está indo? Ah, já entendi Espere, Pato Ela está... Não, não Eu acho que você entendeu errado Não Eu acho que a Ellie tem um plano Continue, Pato Preparado, Pato Pule Puxa Parece que isso também não deu certo Ah, já sei O Pato está usando seus poderes de voo Vai, Pato Caramba Ah, pobre Pato Pocoyo Talvez nós devêssemos animar um pouco o Pato Vocês acham que isso é um bom plano? Sim Anima ele Não, Pato Não chore Veja só, Pato O Pocoyo trouxe para você suas flores favoritas E seu regador de plantas Você está se sentindo melhor, Pato? E a Ellie trouxe um suquinho para você no seu copo favorito E veja só isso Tão atencioso Você é muito sortudo de ter amigos tão legais, Pato Pocoyo O que você está fazendo com esse despertador? Entendi Vocês brincaram e agora é hora de descansarem Pato Olha só Você desceu Oba Bem, o que vocês estão esperando? Sem dúvidas, vocês mostraram ao Pato o quanto vocês gostam dele Um viva para o Pato Um viva para os amigos Tchau Tchau, tchau Até breve Brilha, brilha Ah, mas está uma noite tão linda As estrelas estão brilhando tanto Se você prestar bastante atenção Talvez consiga escutá-las brilhando Viu só o que eu falei? Sim E estão todos indo para a cama A Lula A Lula E o Pato E olhe Aí está o Pocoyo e a Ellie Olá Pocoyo Olá Ellie Olê Me parece que eles estão prestes a dormir também Escutando doces sondas Minha nossa Isto não me soa bem Ah Pocoyo Ellie Vocês sabem o que é isso? E vocês aí Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e a Ellie o que é isso? É uma estrela 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 Oh, isso é lindo Ellie Mas sabe, essa estrela caiu Sim, é muito bonita, não é Ellie? Mas o lugar dessa estrela é lá no céu Veja Ellie Sabe, Pocoyo, é melhor a gente tentar alcançar a Ellie para explicar sobre a estrela que caiu. Aí está ela. Ellie! Ellie! Ellie, espere! Ah, minha nossa! Oh, boa ideia! Será que o Pato viu a Ellie? Pato! Ellie? Ah! Onde será que a Ellie está se escondendo? Eu acho que o Pocoyo não consegue vê-la. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde está a Ellie? E se paga a Afori! Ahá, Ellie! Uh! 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 Oh, pobrezinho do bebê da sonequita. O que foi que aconteceu? Você não consegue dormir? Mas o que há de errado? Oh! Eu acho que o bebê está com saudades de dormir à noite com o brilha-brilha das estrelas. Eu acho que ninguém está conseguindo dormir sem o brilha-brilha das estrelas, Ellie. Eu acho que a Ellie quer um último instante com a estrela. Oh, muito obrigado, Ellie. É isso mesmo. E como a gente faz para colocá-la de volta lá em cima? Ah, sim. A Poconave. Perfeito. Ai, ai, ai. Tome cuidado. Ótimo. Bem no lugar certo. Parabéns para todos. E agora? Todos do mundo todo podem desfrutar da estrela juntamente com você. Não é bom saber disso, Ellie? Um viva para a Ellie. E um viva para o Poconho. Boa noite. E até breve. Festa de chá da Ellie. Ah, vejam. Olá, pessoal. Ai! E aí vem a Ellie. Olá, Ellie. Hum, o que você tem aí? Convites? Que divertido. Será que vocês podem contar ao Poconho e ao Bato para o que a Ellie está convidando? Para a festa de chá. Sim, ela vai fazer uma festa de chá. O que há de errado? Vocês não gostam das festas de chá da Ellie? O que foi, Pato? Você acha que a Ellie coloca muitas regras na festa? Mão dona. Mão dona. Mão dona. Mão dona. Mão dona. Chá, chá. Muito ocupado. Última chance, meninos. Vocês não querem ir na festa de chá da Ellie? Pelo menos a Ellie vai ter um convidado na festa Ah, não há nada melhor do que uma saborosa xícara de chá A não ser talvez uma travessa cheia de biscoitos fresquinhos Hum, que delícia Esses biscoitos cheirão muito bem, não é, Soninho? Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo e ao Pato o que é esse cheiro gostoso? Biscoitos! São os biscoitos da Ellie Isso mesmo Hum, divinos Bem, tudo aqui... Isso não foi nada bonito O que é isso? Parece que a Ellie tem outra vasilha com biscoitos deliciosos Se vocês tivessem ido à festa dela, tenho certeza que comeriam alguns Olá A Ellie e sua boneca estão dizendo que vocês precisam colocar um chapéu engraçado antes de comer os biscoitos A Ellie e sua boneca estão dizendo que vocês precisam antes cantar o hino do biscoito O biscoito da Ellie é o melhor, o melhor Acho que vocês precisam dançar enquanto cantam o hino do biscoito da Ellie é o melhor, o melhor, o melhor Ha, 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 minha nossa Caramba, ela é mandona mesmo, não? Acho que você já foi longe demais, Ellie Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo que barulho crocante é esse? Ei! Ela está comendo uns biscoitos! Pocoyo, o que vocês dois vão fazer? Fogo! Minha nossa! Não, não, Pocoyo. Já chega. Por que você não pede a Ellie com educação para ela te dar um biscoito? Tenho certeza que ela vai compartilhar. Biscoito! Biscoito! Eles parecem tristes, não é mesmo? Você está dizendo que acha os seus amigos mais importantes que as regras? Olha só o que a Ellie trouxe para vocês! Não esperem! Vocês acham que a Ellie vai deixar eles comerem agora? Sim! A Ellie vai deixar eles comerem os doces agora! Fantástico! Um viva por compartilhar! Um viva para festas de chá! Tchau, tchau! Até breve! Piquenique Mas que dia bonito! Olá, pessoal! Oi! O que você tem aí? Piquenique! Ah, estou vendo! Vão fazer um piquenique? Fantástico! O que tem dentro da cesta? Sanduíches? Ah, estou até ficando com fome! Espera! Que estranho! Vejam! Parece que vamos ter problemas! Contos de Fadas do Pocoyo Olá, Pocoyo! O que é isso? História! Ah! Parece que o Pocoyo tem uma história pra você! Era uma vez um dinossauro! O clima estava ótimo! Estava um dia de sol! Por isso, o dinossauro decidiu ir visitar a sua amiga, a formiga Herod Mas começou a chover E o dinossauro ficou muito triste Então o dia ficou ensolarado Mas depois começou a chover Então veio o sol outra vez E começou a chover Sol E depois chuva O dinossauro ficou muito, muito, muito triste Muito triste! De repente, a campainha da porta tocou Era Herod E tinha um guarda-chuva Então fizeram uma festa Fim Esses sanduíches são bem bagunceiros Será que vocês podem dizer ao Pocoyo onde estão os sanduíches? Na cesta! Estão na cesta! Isso mesmo! Estão na cesta! Vocês podem dizer a Ellie para onde foi a cesta? Na árvore! Está na árvore! Está na árvore! Mas esse piquenique é mesmo muito estranho Roda das cores Bem-vindos ao programa A cor de hoje é... Vermelho Vamos todos procurar Por qualquer coisa vermelha Hum Alguma coisa vermelha Vamos ver o que conseguem encontrar Muito bem! Vamos ver suas fotos Um cubo vermelho Uma bola vermelha Uma flor vermelha Muito bom! Continue procurando por coisas vermelhas Uma maçã vermelha Perfeito! Um carrinho vermelho Excelente! Isso! Vocês sabem o que é isso? Fred! Fred! Muito bem! Ele é vermelho Um viva para o vermelho O que é isso? Você sabe o que é isso, Pocoyo? É uma formiga Formiga! Formiga! Ellie, olha! Você sabe o que é isso? Formiga! Será que vocês podem dizer ao pato o que é isso? Formiga! É uma formiga! Bom trabalho! Piquenique! Estou vendo! Vocês convidaram as formigas para um piquenique! Fantástico! Vamos cantar! Tem um sanduíche na cesta E a cesta na árvore está No dia de sol Ou no lado Meus amigos Vem comigo dançar Um sanduíche na cesta E a cesta na árvore Ensolarado Num plato Bem-vindos ao nosso piquenique Bem-vindos ao nosso piquenique Sanduíche Senta Abre o li Formiga Tem um sanduíche na cesta E a cesta na árvore está No dia de sol Ou no trato Venha para o nosso piquenique Yee-haw!